Fala galera, tudo bem, eu tô indo pra mais um vídeo Clash Royale E eu ajeitei meu deck aqui É outro agora, é desse jeito Eu tô trocando muito deck, eu tô testando Agora esse aqui tem que ser, tem que ser bom né Se não for, eu não sei o que for mais não Só botar um corredor aqui no lugar Uma carta, será que eu boto? Um gado gigante, talvez, não, não, vou deixar sumido Vou logo pra batalha Um gado gigante É um garoto gigante Não, 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 não Não, não, não. A história eu tô falando E um garoto gigante Não, 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 não... A garoto gigante Tem que queimando Então, uma garota gigante Tá faltando Tá faltando Tem que queimando Qualquer E o雑ale Tem que Cyrus Tá faltando Bora derrubar, bora derrubar Esse ator é ele, bora derrubar, gente Vai, Valkyria, vai, Valkyria Esse cara botou um gigante aqui Porra Vai, Valkyria, vai, Valkyria, eu mato, eu mato O Jimbo O Jimbo Vou botar o príncipe aqui Valkyria 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 Ganhamos galera Vamos tentar a terceira coroa Bora, bora, bora Boa 3 a 1 pra nós Conseguimos Isso daqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau